E aí galera, beleza? Então galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma turma brabinha Conheço a turma já tem um bom tempo, a turma é belha pra caramba na pista aí Turma braba demais, a rapaziada é super gente boa Conheço os caras pessoalmente, conheço alguns pessoalmente, na verdade não todos Conheço alguns pessoalmente, super gente boa Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui, cara, react da turma bolo doido, véi Eu vi a fantasia pessoalmente, achei muito legal a pegada dele, né, o tema em si É um tema difícil de trabalhar, então eu quero trazer pra vocês aqui Vou pedir desculpa aí, tá ok? Qualquer coisa aí Sempre que eu tô gravando, sério, fala véi Voltando aqui galera, toda vez que eu tô gravando, nego me diga, ó Vamos que vamos galera, tá de parabéns aí E você aí cara, que é do bolo doido aí, se quiser deixar aquela moral de querer pro amigo aí Deixa nos comentários aí, dá aquela moral de querer pro amigo Vou pedir desculpa a antemão aqui, caso eu falo alguma coisa que não agrade a vocês Mil perdões, aqui é uma opinião minha pessoal mesmo Não bote esses vídeos que eu faço aqui, cara, como Ah, o cara falou isso, não, eu não sou ninguém Então simplesmente para a câmera aqui, faça os videozinhos, comento com vocês, acho bacana Gente, sou novo na situação, mas eu vou aprender e peço desculpa a qualquer coisa Então vamos que vamos, saída da turma bolo doido 2020 O vídeo dos caras tem uns 10 minutos aí, mas vale muito a pena Vamos que vamos galera, fui! O vídeo deles tá achando bastante, então vou abaixar aqui porque tá chiando, tá beleza? Tá tudo bem dos caras O tema deles aí, cara, é bem puxado aí na questão das cores dos Estados Unidos Então, é um tema bem, ao meu ver, é um tema bem complicado de se trabalhar É um tema que você já faz sabendo o que vai fazer Eu acho que não tem muito o que explorar, ao meu ver, né? Bastante gentezinho, ó O buiozinho saiu aí, ó O amigo da Rebelde aí, o 01 O águia braba, melhor, o águia manso, né? Só na bolo doido Gente, que turma legal, né? Turma bacana Nossa, tá chiando muito Ó Vamos lá Eu vou... O que eu vou falar aqui, cara, vai ser baseado em cima do tema da fantasia, tá beleza? Eu acho que pro tema Não tinha muito o que se fazer Ao meu ver, tá beleza? Não tem muito o que se fazer A pegada dos caras, eu acho que era isso daí E não tinha nada mais que se fazer além disso, entendeu? Eu acho que é isso aí, a fantasia dos caras Não, o buá É, e essa cor mesmo Não é, não Eu acho que não tiveram muita dúvida em que botar, né? Por causa da cor da fantasia A fantasia já puxava pro claro Então, com certeza, eles nem devem ter pensado na hipótese de botar um buá branco aí Porque eu acho que não teria nada a ver Então, realmente, o vermelho era a única cor aí Que caberia aí Usaram o... O cabelo da Mátrica Usaram o azul, o branco e o vermelho Que foram as cores do bate-boa em si Então, ficou bem legal Tá ok? A fantasia dos caras ficou ok Ficou beleza Dentro do tema, acho que era o esperado Eu achei bacana a minha calça A minha calça ali ficou maneirinha Simples, mas maneirinha Ficou bacaninha Achei que o bate-bola em si, ao meu ver aqui O bate-bola em si Tá ok, cara Acho que não teria muito o que falar, né? Vou parabenizar os caras aí, né? Porque tem um desenho ali no fundo Então os caras pararam pra olhar o fundo Eu sempre falo isso aqui, cara Fundo de sombrinha Cara, fundo de sombrinha Pra mim é bem importante Sério mesmo Eu implico muito isso aqui Nossa, mano Que vontade de espirrar Então eu implico muito com isso aqui, cara Essa questão de fundo de sombrinha aí Mas não é mal Acho que na verdade Até uma... Uma crítica, né? Construtiva, né? Pra todas as turmas aí, cara Isso... Ao meu ver Dá aquela impressão Que o cara realmente parou pra ver a fantasia Não, vamos dar uma olhada na sombrinha aqui O fundozinho, pá Bolo doido É, cara É Tô parando pra olhar assim Tem gente pra caramba aí, cara Rapaz, você vê isso pessoalmente, cara É diferente pra caramba Do que você vê isso aí por vídeo, né? Então eu vi pessoalmente A fantasia Pessoalmente é até mais pôr, né? As coisas aí e tal Aí, ó Ficou legal, cara A arte da fantasia A arte, né? Do... Do... Da fantasia Eu acho que não teria muito o que O que se fazer mesmo Vou dar uma ressalva aqui também Na sapatilha deles aí Caraca, a sapatilha... Se vocês pararem pra prestar atenção E ver só Nem parece que tem sapatilha Parece que é uma meia calça toda Ficou bem... Bem conjunta mesmo Acho que tem uma aguiazinha, né? Desenhada no fundo da sombrinha deles Ó, vamos, ó Rapaziada Regaçou aí, hein? Regaçou aí Ai, que vontade de espirrar Troço nojento Pra vontade de espirrar E... Deve ser poeira, né? Quero deixar uma... Uma ressalva aí também Pra rapaziada aí, cara Que eu conheci do Bolo Doido Durante o Carnaval Foi o maior prazer Talquei conhecer vocês aí Gente super... Nossa, mano Os caras tudo gente boa, velho Os caras muito gente boa mesmo Os caras brincalhão Pô, os caras já estão na rua Há muito tempo São os tipos de cara Que faz a fantasia deles aí, cara Eles não estão lá Pra fazer a fantasia pra ninguém Sabe? Eles estão pra fazer pra eles mesmo Ó, a minha fantasia é essa aqui Tipo, é pra eles mesmo Você não vê os caras discutindo Nossa, sério Os caras vão pra rua Na maior tranquilidade Pô, pelo menos eu que ouvi, né? Os caras na maior tranquilidade, velho Os caras, pô Tudo de boa, sabe? Os caras tudo... Tudo da paz Tudo gente boa Eu tiro isso aí também por quê? Pô, o Buiú É um cara bem reservado Ele é um cara chato Com essas paradas de bate-bola Então, tipo assim Ele não é um cara que sairia Em qualquer turma Então, pra ele sair lá na Bulu Eu tenho certeza que, pô Ele conhece os caras Sabe que os caras é super do bem Então sabe que os caras, tipo assim Ah, pô, os caras tá lá Mas, pô, são os caras de... Nossa, sério Ó Super gente boa Eu não tive do que reclamar O pessoal que eu conheci Esse carnaval aí, cara Das turmas aí Que eu tive contato aí Cara, os caras É super gente boa Pra mim o carnaval Podia ser isso aí, cara Só isso aí Não, principalmente, confusão, sabe É família Essa bola doida aí, cara Os caras são uma família, sabe Tu vê os caras, pô Tudo juntinho ali Tudo bonitinho Tudo unidozinho Pô, tudo legal Os caras tá lá pra parabenizar Os malucos da bola doida E quando eu comecei Os caras tava sempre parabenizando A turma dos caras Tipo assim Ah, não Bate-bola Os caras falavam Bate-bola bonito, sabe Você não viu os caras criticando Você viu os caras levantando Em vez de os caras criticando Não Ele tava levantando os caras Se fosse uma crítica Tipo assim Quando eles tinham que fazer Alguma crítica Teve um rapaz aqui Ele fez uma crítica comigo lá Mas o cara falou Não, isso aí, cara Se ele fazer isso aí Ia ficar muito melhor Tá bom, mas Poderia ficar muito melhor Sabe Aquela crítica construtiva Então, pô São os caras família É... Cara Só conhecendo os amigos mesmo Entendeu Só conhecendo os amigos Às vezes eu falo pra muita gente aí Que não curte muito a Hiltu e tal Mas, cara Tu chega lá E tu faz amizade, sabe Tu faz amizade Tu conhece outras pessoas Não vai pelo concurso Não precisa ir pelo concurso Já que muita gente não curte Vai só pra conhecer Prestigiar as outras turmas Entendeu É bacana Nossa, mano Nossa Para de estourar isso, não? Zerou o fogos Zerou a fábrica Foi lá Arregaçou tudo Não dá tudo Não dá a fábrica de fogos aí Estou estourando a minha saída Oxi Fogos infinito É, né Representando os Estados Unidos aí, né Tipo assim Então O pacote, né Foi só dólar, né Pá Olha Não tem gente Ó E você viu O pessoal, sabe Pra lá e pra cá A brincadeira, né Dos amigos aí Pô Muito bacana Ah, guiazinha Maneira, guiazinha Gostei do enfeitezinho Legal Botaria ela aqui, ó Não, botaria ela Eu botaria ela penduradinha ali Como se ela estivesse olhando, sabe Ficou bacana Legal Parabéns aí A rapaziada da Bolo Doido aí Pela turma aí Parabéns a galera aí Tudo muito bonito Tudo muito legal Bem bacana aí, ó Da turma de vocês, cara Mais uma vez Antes que alguém comece a falar Sempre tem um cara Que vai no comentário Eu nunca entendo Parece que tem gente Que quer que eu pare a câmera aqui E venha aqui Falar mal da fantasia dos caras Ou de Sério Não é isso Sério Não é a imagem Que eu quero passar no meu canal A imagem que eu quero passar aqui no canal, cara É De você prestigiar Você parar E olhar as outras turmas Não vem no meu canal Pensando em diminuir ninguém Não faça isso, por favor Aqui eu tô pra mostrar O carnaval de rua, sabe O que é legal Poxa Olhar em um todo Olha a saída dos caras Pô, tem gente ali O pessoal tudo parando É bacana É isso que eu levo muito Em consideração aqui, entendeu Então Não precisa Vim pra criticar Pra criticar vai ter muita gente Se você sai em turma E você sabe Quantas vezes vocês não são criticados Você Aí Pô Aí Na hora de Tipo De te dar uma força, sabe Você não vai encontrar as pessoas Então é sempre assim Pra criticar vai ter 500 pessoas Mas pra Vim falar do seu trabalho em si O seu trabalho O que você A forma que tu quis mostrar Vai ser muito poucos E é isso que eu tô tentando fazer aqui, entendeu Eu quero mostrar A saída dos caras Mostrar que carnaval Pode ser isso aí Olha só que legal Imagina Se todas as tomas Saísse igual esses caras aí, ó Paz e amor Tudo de boa, sabe Ah, cara Prestigiar, né Na verdade Essa seria a palavra certa Imagina Toda saída que você vê Tem lá 5, 6, 8, 9 Turma prestigiando tua saída Pô Falando com você Pô, mano Tá maneiro Tá bacana Pô, legal Ano que vem Pô, vamos melhorar isso Vamos melhorar naquilo, sabe Agora Sair da sua turma Pra ir lá na outra Sair da criticar Isso não tem nada Pô, sério Isso aí, ó Isso aí acho que já passou, né A época disso aí Acho que a rivalidade Com o carnaval Com o bate-bola Eu acho que As pessoas Antigamente As pessoas muito antigas Elas sabem que essa rivalidade Era muito grande Mas as pessoas crescem Amadurecem Então Tem coisas que antigamente Valia muito a pena pra você Hoje em dia Você olha pra trás Cara, sério Que eu ficava xingando Falando isso Vamos dar a mão Vamos todo mundo beber Acabou essa cerveja, hein, mano Pega que tem aqui Pra beber comigo aqui É isso aí, entendeu Isso pra mim é o carnaval Acabou teu gelo aí, mano Chega aí, vamos beber aqui, pô Vamos beber junto Chega aí, vem Vem beber comigo Vamos beber Vamos brincar o carnaval junto, sabe Carnaval é isso pra mim Então Desculpa aí, tá É porque às vezes Eu sei que sempre tem gente aí Que vai nos comentários, velho Os caras Perdem tempo Mas os Cara Não faça isso, sério Não faça isso Vamos enaltecer, né Vamos enaltecer Pra que todo mundo cresça junto, sabe Pra que um dia a gente possa virar referência, né Posso até falar uma besteira aqui, mas É porque eu conheço Carnavalesco Os caras, não Os caras estavam bonitos Estavam assim, estavam assados Não é Bate bola As pessoas veem de forma diferente Parece que a gente tem que ir pra rua Se matar um ou outro Mas não é isso Então Quero pedir desculpa Qualquer coisa aí Qualquer tipo de comentário As besteira que eu falei Mil perdões aí Mas é a forma que eu tenho de ver as coisas Tá ok Muito obrigado mesmo Galera da Bolo Doido aí Que chegar aí no Deixa aquela moral de crer pro amigo Deixa aqueles comentários aí Se gostou do meu conteúdo, cara E se de alguma forma Eu falei algo que você não tenha gostado Mil perdões mesmo Nada mais, nada menos, mano Se você puder ajudar o amigo aí a crescer Pô Me ajuda aí Dá aquele like Deixa aquela moral de crer Tô doidinho Pra poder chegar aos 10 mil inscritos Pra poder estar trazendo stories pra você aqui Quando for em turma Então isso aí é a melhoria pra vocês Vocês vão ter mais conteúdo Então ajuda o amigo a dar uma crescidinha aí Tamo junto aí Valeu por tudo, rapaziada Você que é da Bolo Doido chegou aí Valeu por tudo Muito obrigado Parabéns aí, rapaziada da Bolo Doido E pra você aí, cara Que gostou da fantasia Deixa nos comentários aí Deixa que você gostou Deixa que você não gostou Vamos comentar Mas com boas intenções Sem querer diminuir ninguém Tá ok? Valeu Muito obrigado Até a próxima Valeu Parabéns, rapaziada da Bolo Doido Tamo junto aí 20 e 21 é logo ali Espero vocês lá Fui